A minha tropa é que de 10 regras do jogo Lido com vós com mais ou novos gostos Ouvir na mão só pra bizar Não perco o meu tempo a verificar se há novos gostos As coisas bem melhores do que falo ator Quero pra ovelha pisar de patroa Se das com raiva dança só, dança só Eu sou wannabes da meu gambô Famoso do blé de Rick da baguja Essa vida arrasta pra cima Mas se pronto e a fama se aproxima Se o valor é chip aparecer, ainda não sim Nem vida se leva, tô pra não roubar as ninguém Não sei pra quem já chegou, não pra quem tá vi bem Ontem não falei nada, mô mano, já vi bem É muito falso a fingir ser do mandã Flow para fã, pá, pá, tutu Depois de levar tutu Morro no vizinho e grita cheio Tô na tua banda, isso é um loto Não é culpa de ninguém, é mesmo nosso Faz os provas enquanto faço prosas No oceano só água salgada Não tem como a vida ser um mar de rosa E eu continuo firme as fã Mas tu não porque tu vens precoce Tô com o Whetton e o J de Boss Uma amiga e lava a cara com o Fiji Se eu vou via tomar um banho com vós Amigurada pôr pé no pescoço Tô não vai ser diferente com vós Tô de cheio, mas é tudo da doce Mas mas filha tá logo que tô pegando Vai no dress code Tô flash, esqueci o passport Para fã, não manflau Vou ser preso por port Tua guia e festa, mas sem travão We gon' be rich sem ter mansão Pois canta um dress, não tem noção Só um beijo no net, você no chão Beats, don't call me, you know me Tua pray for me Tô outside com o Mois Rami You don't know me Sei que sou fashion, sou style Vão pensar que fui uma lava Acho que é bela minha vibe Flow, flow, flow Para fã, pá, pá, tudo Tu proje dá levo a tudo Móve no vizinho e grita assim Tô com a tua banda e ser um loto Não é culpa de ninguém, é mesmo o nosso Faz os provas enquanto faço prasas No oceano, só água salgada Não tem como a vida ser um mato rosa Que eu continuo com o fim, mas fã Seu bê checo, get in a bed Bro, bitches, no creme Mas olha o dos homens, I runnin' no club Só por que eu também sou na ti, a manta não bebe Trouxe-me like your pick, turn on a keep it A blívia dipto-sig, meu flow tá sick Sou tão flow, eu vou bassi Passos na conflix, depois acaba no meu scam Eu me vei no hotel, eu não bebe Tava com o meu chão e não me põe laggi Eu sou flambi, perguntando mais em sua liga Tá honte, como vai lê fazer? Sobe, bitch, na road we go Quinto sick, mccardi, camas undi, eu tô la jefe de Alamson Eu não espero que tenham son rádio, desci, bro, eu não Você não tem segunda, quem sai de mim Tu compense e acertar, sou teu rompre a ti E se vive, meu bebo, got company Deixou-me o flow, bela estressa, mas pára-me Tô vez em come, sou uma academy Olho por meus olhos, dizem dig-me Ótima, vigo, se passa pra cá O chuvão, eu tô esvazzo, vai lembrar o Tironi 314 e no Ovalo de Pi Tanta escuta, eu te vou somar, não vá pirre Um tiro de vida, eu tô mesmo muito bem Se a ver essa merda, vamo junto até o Lamborghini Meu Deus, tomou quase em biquíni Meta com o Novo, que é muito lini Tô no carro de a puta do silen Shout for a bitch Foi mel Quer mais? Chanel Não cai Do céu Não faz o medo, deixa que é anel Se continua ainda, tiro todo mundo Flow tem magia, tô no fundo do sul Só pra entender, chegamo muito fundo Flow, flow, flow para a fofa, papar tudo Tu porra da leva tudo Move no vizinho e grita cheio Tu conecta a banda, isso é um loto Não é culpa de ninguém, é bem monoso Faz os provas, nem foto faço prasas Prociaram só água salgada Não tem como a vida ser um mar de rosas E eu vou de novo firme a ser